Oi, meu nome é Beliana. Eu sou a Marina. A gente vai ensinar a fazer o Bob Esponja. Primeiro vai começar com esse daqui. Primeiro você faz um quadrado isolado. Daí você faz um chapéu, assim, aqui, aqui e aqui. Depois você faz um top. Ele vai ficar assim. Daí depois faz o olho. Primeiro eu faço metade de olho no oval e fecho. Daí faz o risco e aqui. Daí agora ela vai me mostrar o outro olho. Daí tu fecha o oval. Daí faz o olho. Daí faz o olho. Daí faz o outro de novo, a mesma coisa. Daí o olho. Daí o olho. Daí depois a gente faz... Se tu achar que ficou pequena, lenta assim. E daí tu faz a boca. Bem fácil. Essa tu faz é assim. e depois faz o outro lado. Daí você faz um tracinho que ele está usando, que é isso aqui, assim. Daí vai ficar assim. Daí depois só faz umas bolas. E faz três bolinhas bem pequenininhas na cara dele. Agora é minha vez. Daí você faz aqui dois esquinhos, que nem isso aqui. Daí uma gravata. Daí vai ficar assim. Daí depois pega e faz dois riscos grandes e faz mais dois riscos. Não fica juntinhos. Daí vai ficar assim. Daí você faz um quadradinho. Na verdade é tipo um triângulo. Aqui embaixo. Vai ficar assim. Daí faz duas manguinhas. Uma aqui. Outra aqui. Vai ser a luz. Daí faz um bracinho dele. Aqui faz um outro. Aqui vai ficar assim. Esse aqui é o preto e branco. E tem um outro. E esse é o colorido. E ainda tem mais esse se quiser fazer. E esse é o preto e branco. E tem que também contornar de carretinha preta. Aqui desse é azul. Aqui é branco. Aqui é vermelho. Aqui é laranja. Aqui também é vermelho. Aqui é azul. Aqui é verde. Aqui é branco. E aqui você faz dois esquinhos aqui. O sapato tem uma bolinha no meio. E aqui você vai usar o amarelo. O marrom. Dois tons de verde. De sua preferência. Outro verde. Que é o verde normal. E um vermelho. E aqui você deixa em branco. Tchau. Tchau.